O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$ 1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo de Legacy of Destruction. Novos spoilers aí que foram anunciados na Jump Festa. E temos aqui novos monstros do mecanismo antigo, novos cards do mecanismo antigo. E eu vou mostrar esses cards para você nesse vídeo, então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. E bora ver essas cartas. Então vamos começar aqui galera com o Ancient Gear Commander. Um novo monstro máquina efeito 500 de ataque e 2 mil de defesa nível 4, atributo terra. Você pode enviar um golem do mecanismo antigo da sua mão, deck ou virado para cima da zona de monstros para o cemitério. Imediatamente após esse efeito, resolver invoque por invocação normal um monstro mecanismo antigo. Se você invocar por invocação normal especial o golem do mecanismo antigo, você pode invocar por especial um golem do mecanismo antigo da sua mão ou cemitério ignorando as suas condições de invocação. Você pode banir esse card do seu cemitério, coloque uma armadilha contínua mecanismo antigo da sua mão com a face para cima no seu campo. Você só pode usar cada efeito de Ancient Gear Commander uma vez por turno. Primeiro de tudo ele dá uma invocação normal adicional, o que é excelente e você pode enviar o golem. O golem é o boss do deck de 3 mil de ataque e ele tem várias versões. Mas aqui você pode enviar o golem do seu deck para o cemitério, depois dá um jeito de renascer ele. Esse cara é muito bom porque ele dá uma invocação normal adicional, você ganha muito mais material ali na mesa. Já começamos muito bem aqui com o nosso Ancient Gear Commander. E temos aqui o Ancient Gear Tanker, isso aqui é a cena do anime, né, que o soldado é equipado com um tanque, que também é um card de equipamento do Ancient Gear, né. Então os dois aqui representação do anime. Ancient Gear Tanker é um monstro máquina efeito com Mi 300 de ataque, Mi 300 de defesa, atributo terra também nível 4. Se esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode invocar por especial um monstro mecanismo antigo da sua mão. Exceto o Ancient Gear Tanker, ignorando as suas condições de invocação. Ou se seu oponente controlar um monstro, você pode invocá-lo por especial do seu cemitério em vez disso. Você pode escolher um card com a face para cima que você controla, destrua-o. Se isso acontecer, pelo resto do turno, todos os monstros que você controla, que sejam o golem do mecanismo antigo ou que o mencionem, ganham 600 de ataque. Você só pode usar cada efeito de Ancient Gear Tanker uma vez por turno. Efeito muito, muito bom também, né, porque você pode invocar o golem que você buscar para a mão, né, com os outros efeitos de card. Ou o próprio golem que você enviou para o cemitério. Se você tiver ainda em segundo, né, você pode invocar o próprio golem que você enviou para o cemitério, né. Também ignorando as condições de invocação para você invocar os bosses do deck com mais facilidade. Muito boa também, né, esse aqui dá uma normal adicional. Esse aqui já dá uma especial, você já coloca aí três monstros na mesa, né. Esse aqui, se dá normal adicional desse, invoca outro por especial da mão ou do cemitério. Se você tiver ainda em segundo ou o oponente tiver um monstro por algum motivo, né. Muito bom mesmo também para a estratégia do deck. Aí temos aqui um novo golem, né, o Ancient Gear Dark Golem. O monstro máquina efeito, 3 mil de ataque, 3 mil de defesa, nível 8, atributo terra. O nome desse card se torna golem do mecanismo antigo enquanto estiver no campo ou no cemitério. Então você já pode renascer com isso aqui também, né. Se esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode ativar este efeito. Você não pode baixar cards pelo resto do turno, o que não é um problema para a estratégia do deck. Porque a maioria das cartas, magias e armadilhas são magias contínuas, né. Então essa restrição não é tão ruim assim, né. Mas é uma restrição. Além disso, você adiciona dois cards mecanismo antigo e ou vila mecânica do seu deck à sua mão. Esse cara pode adicionar um mecanismo antigo e uma vila mecânica, ou dois mecanismos antigos, ou só uma vila, ou só um mecanismo. Então muito interessante, ele dá muitas possibilidades mesmo. E é, de certa forma, até fácil colocar ele na mesa, né. E é o cara que você vai querer colocar na mesa durante o combo, né. Você pode adicionar, exceto o Ancient Gear Dark Golem, e depois você descarta um card. Você só pode usar este efeito de Ancient Gear Dark Golem uma vez por turno. Se esse card atacar, seu oponente não poderá ativar cartas de magia e armadilha até o final da etapa de dano. Aqui é o efeito clássico dos Ancient Gear. Aí temos aqui a Ancient Gear Advanced, que é uma carta muito, muito, muito bonita. Olha a arte, o Ancient Gear Golem avançando, a fortaleza aqui atrás, os mecanismos antigos avançando também aqui, né. Como se tivesse indo atacar, muito bonita mesmo, muito conceitual. Isso aqui daria uma boa história de Yu-Gi-Oh! Uma boa lore, espero que eles façam isso algum dia, né. Mas tá muito legal essa arte mesmo. Quando esse card for ativado, você adiciona uma major armadilha, mecanismo antigo do seu deck para sua mão. Exceto o Ancient Gear Advanced. Uma vez por turno, você pode oferecer como tributo monstro, compre um card. Se o fizer pelo resto do turno, você pode invocar por invocação normal monstros que sejam golem do mecanismo antigo ou que o mencionem de nível 5 ou mais, sem oferecer tributo. Deixa invocar de graça qualquer golem do mecanismo antigo, né. De graça não, que você tem que oferecer como tributo, mas ao mesmo tempo você compra uma carta para isso, né. Bem interessante essa magia contínua aqui, né. Você só pode ativar um Ancient Gear Advanced por turno. Você não pode baixar cards no turno em que ativar esse card. Mas é um efeito muito bom mesmo. Você vai invocar um golem do mecanismo ali por invocação normal, né. Você ganha uma normal adicional, você invoca uma ali de graça sem oferecer tributo nem nada. Bem legalzinha essa carta. E temos aqui a Ancient Gear Duel. Uma armadilha contínua, né, para você buscar aqui com o monstro, né. Para você buscar aqui com o nosso Ancient Gear Commander, né. Ele coloca a armadilha contínua banida do cemitério, né. Buscar não, para você colocar ela na mesa com a face para cima, né. Aqui é o Ancient Gear Golem enfrentando Dark Flower em Nils, né. Lá no duelo contra o Jaden. Bem legal a arte. Do Yu-Gi-Oh! GX, né. Ancient Gear Duel diz. Monstros que você controla que são Ancient Gear Golem ou que o mencionem não são afetados por efeitos de monstro. Se seu oponente controlar um monstro, você pode invocar por invocação fusão o monstro do seu extra deck que menciona um golem do mecanismo antigo, banindo os materiais do campo ou cemitério, incluindo o golem do mecanismo antigo que você controla. E se eu fizer ele pode realizar três ataques durante cada fase de batalha. Você só pode usar este efeito de Ancient Gear Duel uma vez por turno. Você tem que estar controlando o golem do mecanismo antigo para fazer a fusão, né, mas se você fez a fusão praticamente acabou o jogo, né, porque aqui seus monstros Ancient Gear Golem terão proteção, né, e você vai realizar três ataques só com essa fusão, né, se você não tem nenhuma restrição, né, você vai invocar um monstro e vai realizar três ataques. Provavelmente você vai vencer o duelo ali com o OTK, né. Bem interessante esse card aqui, bem legalzinho também, essas novas cartas do Ancient Gear ficaram bem boas mesmo e tô satisfeito, mano, vai dar uma melhorada no deck aí, não deixou quebrado. Tem gente que acha que todo deck tem que ser quebrado, não, deck tem que ser jogável, bonitinho assim. Vai ser bem legal jogar de Ancient Gear. Então é isso aí, galera, essas são as primeiras novidades de Legacy of Destruction. Fiquem de olho no canal que ainda hoje temos o vídeo aí do Lightswarn, sim, Lightswarn recebeu um novo suporte e são suportes muito, muito bons mesmo, então eu espero você mais tarde aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos, segue aí nas redes sociais o BotCG pra acompanhar as novidades, muito obrigado por ter assistido até aqui, divirta-se nos duelos.